Música Comandante Geral Penitelli, Comissário Geral Henrique da Costa, ato ali iraknei e a cerimônia tomada de posse para o Comandante Penitelli Município Unidade na Estrutura Comandos Geral. E a nomeação é Comissário Henrique, justo Comandante Município no Comandante Unidade Sirã Ato Controla Membro Sirã, Nunei Labelle envolve a Organização Arte Marciais no Arte Ritual Sirã Mas a Rússia vai Ita Boa Sirã e Ita Roto para Adorno mantém a Itania posição neutra nessa instituição de segurança na mesma que servir a Itania nação, servir ao Itania povo Ita acompanha cada envolvimento Itania vai ser Membro Sirã, vai ser Grupo Arte Marciais A Rússia vai Ita Boa Sirã e vai ser Grupo Arte Marciais no Arte Marciais no Arte Ritual para atunir e ter o processo que ir legalidade talidade da rua desentendemos que tem um problema particular tem um problema é uma tenta atubou a mos e ter o boa cirana também é o subacomanagem de cira atua relatoria mos relatoria tem que justo, tem que ir factos para atunir e ter o processo e ter o entendimento de ser animos tem que ir atunir factos e a nomeação é comissário peniteli nomeia no foco seba superintendente sefi orlando gomes da comandante município dele rode troca comandante peniteli município dele 60 superintendente sefi na terça martins no comando peniteli nomeia fale na terça martins rode lidera administração peniteli joão carlos marito da costa gemene zo em o o o o o o Obrigado.